E aí pessoal beleza gente bom bem-vindos a mais um vídeo de Insanity, o fan-made mais difícil de Finites of Freddy's quase ninguém tá conseguindo passar essas noites mas eu tô então vamos para a noite 4 vamos lá então a noite 4 ok foxy tá isso ali para quem não assistiu o último vídeo de Insanity a noite 3 quando aparece o Spring Bonnie vocês têm que ver porque no final eu consegui com muita sorte vou deixar o link na descrição o último vídeo de Insanity ok e também o link para baixar esse jogo também na descrição bom pelo jeito dessa vez não teve nenhuma dica acho que era tudo aquilo que tinha que fazer vamos lá então esse fan-made é muito é impossível de conseguir só você tem que arranjar uma estratégia muito complexa uma da manhã ok Foxy Foxy Spring Bonnie eita esse som aí que eu desliguei o ventilador foi o freddy bear em me deu medo. Oh, Bonnie? Ok. Bonnie voltou. Ok. Ah, esse fan made dá muito medo. É muito tenso. Duas da manhã. Porque tu não, tipo, tu olha pra câmera e de repente tu leva jumpscare. Tenho medo. Que nem no último vídeo, como eu falei no início desse vídeo. Foi muita sorte que eu consegui. Levei jumpscare, ganhei a noite. Ok, Foxy? Ok. Freddy? Freddy? What the fuck? Ok. Eu não entendo. O Freddy tava na minha frente, aí eu olhei pra câmera, mas... Em vez do Freddy voltar, o Springbone me ataca. Mas ele tava no corredor. Não. Na hora que ele me deu jumpscare, ele tava no corredor, provavelmente. Como eu disse, esse é um fan made muito difícil. Três da manhã. Ok. O único que não me atacou ainda foi a Chica. E pelo que eu descobri nesse jogo, a Chica não tem mais o Cupcake. O que é ótimo, porque em Final Fantasy 4, aquele Cupcake me matava toda vez quando eu olhava atrás de mim. Ok, Foxy? Vai embora. Ok. Eu não vou olhar pra câmera agora, agora porque alguém pode aparecer. Ó, o Bonnie, viu? Bateria. Isso. Bonnie. Minha bateria. Fuck. Ah, fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck. Ah, Springbone. Será que eu ficar direto na câmera, aquela coisa que apareceu na última noite, será que ele desativa? Ou é só até a noite 3? Porque no último vídeo, como eu já falei, eu quase morri. Só que eu ganhei. Na hora que o Bonnie foi me dar o jumpscare, eu ganhei. E isso aconteceu porque alguma coisa, acho que era um chapéu do Freddy, que acho que ele era um animatório também. Um Nightmare Hat. Ele bloqueou minha câmera. Então, se eu ficar aqui sem olhar pra câmera, será que ele não aparece? Vamos ver. Na hora que o Freddy, Bonnie ou a Chica aparecer, eu olho pra câmera e ver se aquela coisa aparece. Se não aparecer, acho que é porque não funciona mais até a noite 3. Não funciona após a noite 3. Ok, Foxy. Volta pra sala de parques e serviços. Springbone. Ok. Agora, provavelmente vai vir o Bonnie e a Chica. Ou o Freddy. A Chica não apareceu ainda. Oh, Foxy. De novo? Você é muito bem-vindo. Tá, tchau. Ok, Bonnie. É isso. Aquele chapéu do Freddy só vai até a noite 3. Aquele chapéu não aparece mais. Porque como vai dificultando a noite, o criador deve ter feito até a noite 3. Porque até a noite 3 é que ele fala as dicas. Na primeira noite é se esconder dos animatronics pela câmera. Freddy. A noite 2 é pra iluminar o Hulk por causa do Foxy. E a noite 3 é pra desligar o estrelador se o Springbone estiver no corredor. Oh, olha ele aí. Springbone. Tchau. Se manda. É isso aí. Tá todo mundo atacando menos a Chica. Será que ela sente falta do cupcake? Oakley? Tchau. Posso sacar de um złoto de um canto de um chica. E a noite 3 é pra desligar o seu Hulk por causa do Abraão? Como é, o que é, o dia 1? O dia 1? O dia 1? É que? O dia 1? 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 O dia 3? O dia 8, o dia 1? É isso O chapéu do Fred só aparece até a noite 3 Ok Oh, Springboard Foi mal 4 da manhã Ok Ok, Foxy Ok, Foxy voltando Perfeito Bom, Bonnie já me atacou Acho que tentou me atacar duas ou três vezes Fred e uma E a Chica nenhuma Chica Você sente falta do Cupcake? E o cara me responde Pizza Cinco da manhã Aê Oh Olha ela aí Ela já voltou É porque ela não tem mais o Cupcake Haha Aí ela Fica solitária Oh Springboard Vai embora É isso aí Minha teoria tava certa O chapéu do Fred só me ataca até a noite 3 Oi É isso mesmo É isso Até a noite 3 Bateia Rápido Antes que o Foxy me deu jump scare Yes Aê Yes Yes Aê Hahaha Uh Noite 5 Pessoal Noite 5 Vai pro próximo vídeo Bom Tivemos jump scares Nesse vídeo Mas é que esse fanpage É difícil E descobrimos que o chapéu do Fred O Nightmare Hat Só aparece na câmera até a noite 3 Bom Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Insanity Noite 4 Se você gostou do vídeo Deixe aquele like pra ajudar Comente se vocês querem Faça essa noite 5 No próximo vídeo Compartilhe esse vídeo com seus amigos Fãs de Fine Arts of Friends Se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda Seja muito bem vindo Curta a página do canal no Facebook Me siga no Twitter Me atua com um amigo na Steam Se você quiser Links na descrição E até o próximo vídeo E fui